Música Então paramos ontem na página 37 do Catecismo da Igreja Católica no número 92, que tem, é o segundo artigo que tem como subtema o título O Senso Sobrenatural da Fé. Coã, Vinícius, já chegou? Boa tarde. Esse aqui é o meu coroinha não perde, viu? Renata, Carla, boa tarde, Deus abençoe. E vamos lá para a nossa leitura, página 37 do Catecismo número 92. Que diz assim, o conjunto dos fiéis não pode enganar-se no ato de fé. Vejam, a primeira afirmação já é para nós bombástica. Já é para nós aquilo que é o centro da nossa doutrina. O conjunto dos fiéis não pode enganar-se no ato de fé. Depois eu vou voltar, segura aí. E manifesta esta sua peculiar propriedade mediante o senso sobrenatural da fé de todo o povo, quando, desde os bispos até o último dos fiéis leigos, apresenta um consenso universal sobre questões de fé e costumes. E aqui está amparado justamente na Lumidêncio, que é uma constituição do Conselho Vaticano II, número 12. Depois vamos lê-lo como a gente está lendo os documentos do Conselho Vaticano II, que está uma maravilha, uma beleza. Estamos vendo que o Catecismo é fundamentado, basilado todo no Conselho Vaticano II. E aqui eu quero abrir um parênteses para explicar. Toda aula eu digo que vou explicar como nasceu o Catecismo da Igreja Católica. Pois bem, vou abrir esse parênteses, depois eu vou voltar. E se eu esquecer, vocês me lembram, voltar para a afirmação do senso comum sobrenatural e quando todos os leigos estão juntos, não erra na fé. Vejam. Depois do Conselho Vaticano II, que aconteceu nos anos de 62 a 65, portanto, três anos, 1962 a 1965, os padres conciliares, juntamente com o Papa, voltaram para as suas respectivas, vejam, dioceses, países, estados, voltaram. Mas voltaram sem ter uma orientação, uma única orientação. E ficou à mercê das interpretações, porque o documento, os documentos não tinham ainda saído, certo? Não tinha. E como nós, humanamente, somos ansiosos, quando não estamos no 8, vamos logo para o 80, quando não estamos no 80, baixamos para o 8, nós somos assim, muitas vezes. E esses sensos da gente não é típico dessa sociedade, dessa civilização, dessa época. Veja, no século XXI, nós não gostávamos de mesmice, por isso sempre queremos coisas novas, buscamos coisas novas, não é? O novismo, o modismo, a inquietação. Então, quando esses bispos chegaram para as suas dioceses, saíram mudando, mudando tudo. Aqui no Brasil mesmo, muitos bispos saíram quebrando as imagens, porque interpretaram que o Conselho Vaticano II proibiu imagens, o uso das imagens nas igrejas, nas catedrais, nas basílicas, nos santuários. E foi um quebra-quebra. Estava parecendo que a igreja se tornou protestante. Bem na reforma protestante, que a Zwingli saiu com os universitários, entrando nas catedrais e no templo, e quebrando as imagens. Como hoje, os pagãos, os ateus, os revoltados, os rebeldes fazem ainda hoje, entrando com a imagem. Não podia. Então, começou a adaptar a liturgia, a santa liturgia, a cultura. E por isso que saiu uma palavra nova. Não é? Inculturação. Cada país que tem uma cultura foi adaptando a sua liturgia. Por isso que certos elementos indígenas, certos elementos negreiros, certos elementos regionais, não é? O sertão era uma forma, o agreste era outra, a mata sul era outra, a mata norte, o litoral. Vejam que coisa terrível aconteceu com a nossa santa liturgia e com a nossa igreja. E isso se passaram, se passaram, mais ou menos, 20 anos. 20 anos. Porque foi no ano de 85 que os bichos perdidos, sem ter um norte, não é? E que é própria, é o timbre da nossa, da nossa, e ela anota, eclesiástica, ou seja, da nossa igreja, a unidade da igreja, a igreja não estava mais observando essa nota da igreja. A unidade. Não estava havendo comunhão, ou seja, uma única linguagem, não é? Universal como ela é, catalon a nossa igreja, uma única linguagem. Então os bispos decidiram marchar para Roma, ou seja, ir para Roma e pedir ao Papa, que até então era o Papa João Paulo II, um catecismo, não é? Que tivesse uma linguagem pura, esse catecismo que você está aí, que tem a capa amarela, que tem a capa preta, que tem capa verde ou azul, veja, esse catecismo da igreja católica, que tem uma linguagem única, a doutrina, a liturgia, não é? E a teologia. Os mandamentos, a moral, não é? Os sacramentos, a vida de Cristo e a oração. Está tudo aqui em quatro partes neste catecismo. Foi quando os bispos pediram ao Papa, Papa João Paulo II, não é? Faça um catecismo que sirva para orientar toda a igreja, que sirva para manter a unidade e a comunhão de toda a igreja. E aí foi que o sumo pontífice, João Paulo II, muito sensível aos pedidos dos seus irmãos que fez esse catecismo da igreja católica. E foi assim, veja, que depois do lançamento do catecismo, em 1985, foi que a igreja foi sendo reconstruída, sendo refeita, não é? Com a palavra do magistério, fundamentada na sagrada tradição e na sagrada escritura, como a gente está vendo, que é toda povoada. Foi assim que nasceu o catecismo da igreja católica. Bonito, né? A história, bonito. Então, é católico verdadeiro quem, veja, quem estuda, quem examina o catecismo da igreja católica. Juntamente, veja, e aqui não tem conflito. O Código de Direito Canônico está todinho também fundamentado. É a legislação eclesiástica da nossa igreja. Está toda aqui. Veja que livro. Está todo aqui. Não é? Todo aqui que o católico também deve ter em casa. A legislação da igreja, não é? não apenas a Constituição Brasileira do país, mas a legislação com a direita canônica, o catecismo da igreja católica, as Sagradas Escrituras e examinar. Só falta examinar. Está certo? Vamos para algumas contribuições. Não é? Lituína, Pinto, boa tarde, seja bem-vinda. Rosilda Maria, Josefa Alves, sua bênção, padre de Vânio, que Deus lhe dê forças e saúde em sua caminhada. Amém. Jacira Joana está contribuindo, diz que o catecismo oferece uma memória permanente dos inúmeros modos pelos quais a igreja meditou sobre a fé e progrediu na história. Joselma Moraes diz, boa tarde, padre de Vânio, Nossa Senhora da Conceição em Teceda por nós e o mundo inteiro. Vera Calado, muito lindo e rico. Não é? Maria do Carmo, muito lindo, padre. Deus abençoe e deixe a sua contribuição, o seu comentário. Voltemos, voltemos, veja, como entender o conjunto dos fiéis não pode enganar-se no ato de fé. Aqui o conjunto de fiéis. Atenção, não é um clube dos amigos. Não. Não é uma roda de crentes, de pessoas que têm fé, que falam das coisas dos céus. Também não. assim seria um grupo de jovem, assim seria uma pastoral, assim seria um movimento, uma associação ou um ministério. Não. Quando fala aqui, está falando no corpo místico de Cristo. Lembra? A visão paulina, portanto, de Paulo, que fala que o corpo místico de Cristo que tem Cristo como cabeça e guia como o bom pastor. E por isso, nessa linguagem, nessa linguagem, é a igreja, os fiéis que, em unidade, em comunhão com o magistério da igreja, veja, a sagrada tradição e o magistério, o ajuntamento de fiéis não erra na fé. Quando fala em nome da igreja, quando fala dentro da igreja, dentro da igreja, nunca pela igreja, nunca, nunca, nenhum leigo está autorizado para falar pela igreja, nem eu, padre Edivano, eu tenho que falar com a igreja, dentro da igreja, já seguindo o magistério da igreja, a partir do nosso sumo pontífice, não é o papa Francisco, que é sucessor direto do primais de Pedro e depois vem os sucessores dos apóstolos que são os bispos, os padres, os diacos, em comunhão, nós, que é a Santa Igreja Católica, não erramos no dado da fé. Vejam? Agora, quando o membro, atenção, quando o membro se afasta e no céu particular e privado, ele fala, ele fala, mesmo querendo defender a igreja, ele fala das coisas eclesiásticas, da teologia e das sagradas escrituras, ele está falando por ele mesmo. Atenção! E por isso ele pode se equivocar e ele pode errar e não é palavra de Deus para nós. até o Papa. Se o Papa não falar no colegiado, se o Papa não falar nessa comunhão, veja, nessa comunhão entre magistério, sagrada tradição e sagrada escritura, que é para nós palavra de Deus, quando ele está no Twitter colocando as frases dele na palavra de Deus para a gente, quando ele está no Facebook colocando as mensagens dele, não é palavra de Deus para a gente. Podemos achar bonito, podemos considerar, achar interessante, impactante, uma verdade, uma interpretação do Papa, mas não é dogma de fé. Ninguém é obrigado a seguir ou observar. Deu para entender? deu para entender? Deixa aí o comentário. Entendi, padre, entendi. Senão, para a gente não interpretar isso aí falando, olha, o padre Adivano nos ensinou assim, pelo amor de Deus, Hélio Targino diz, não é? Hélio de São Tomé, Rio Grande do Norte, é isso? Sua bênção, Deus te abençoe. Tiago está dizendo o catecismo, no catecismo podemos aprender verdadeiramente o que é ser cristão. Obrigado, Tiago, amém. Valdelice, está nos acompanhando. Ivânia Severina, boa tarde, padre, Deus te abençoe. José, Jo, 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 Joelsa, Almeida diz, peço pela minha família. Severina Rodrigues, boa tarde, Ivânia, sou de bonito Pernambuco, preciso falar com o Senhor. Vamos falar no Mensage, Ivânia, tem uma tribulação na minha vida. Ivânia, no Mensage, no particular, tá certo? Aqui é o estudo do catecismo. Jacir, a Igreja de Cristo, é uma santa católica e apostólica. Amém. Ariane, Sangue, está dizendo sim, sim. Olha aqui, quantos comentários, Deus te abençoe. e vamos avante. Cláudia Paulina, também, entendi, padre, graças a Deus. Vamos avante. E vou terminar para pegar a Constituição, não é? A Constituição da Luminense, número 12, que tem, agora, o número 93 do catecismo. por este senso da fé, excitado e sustentado pelo Espírito da Verdade, vejam, o povo de Deus sob a direção do Sagrado Magistério, eita, parece que eu já me antecipei, já expliquei, não é? veja, adere indefectivelmente à fé, uma vez para sempre transmitida aos santos, e com reto juízo, penetra mais profundamente e mais plenamente a aplica na vida. Aplica na vida. Qual é a conclusão lógica que a doutrina da Santa Igreja Católica, que é fundamentada no Magistério, e com o Magistério, e pelo Magistério, na Sagrada Tradição, fundamentada na Sagrada Escritura, a doutrina é digna de ser vivida, é digna de ser exercida, não apenas proclamada e ensinada como intelectual, como alguém que examinou, leu, e está apenas transmitindo, não, é preciso viver a doutrina, é preciso fazer a experiência dela, dessa sabedoria, vejam, que assim a gente vai convencer muito mais, vai passar esse conhecimento que não é apenas conhecimento intelectual, mas é sabedoria, porque, porque entrelaçou-se com a minha vida, tem sentido, faz sentido, eu sou mais feliz, a minha vida tem mais sentido quando eu apliquei a doutrina da minha igreja, quando eu passei a viver a doutrina da minha igreja, eu sou mais realizado, eu encontrei o sentido da vida, eu sou mais feliz, e caminho mesmo com os problemas, as tribulações e as tentações, mas eu sei que esse Jesus, quando a maré fica alta na minha vida, e os ventos dão no meu barquinho, quando a tempestade sobe, esse Jesus que eu encontrei nesta igreja católica, ele anda sobre as águas e faz calar toda a tempestade na minha vida, amém? Severino, Elizabeth diz, entendi, padre, está sendo uma riqueza os seus ensinamentos, amém? Tem muita gente nova, já vá compartilhando, viu? Você seja bem-vindo que chegou, vá compartilhando, talvez nem sabia que era o estudo do catecismo, a doutrina, pensava que era uma live de oração, mas seja bem-vindo e vá compartilhando que também a doutrina da Santa Igreja Católica ela cura, ela liberta, ela tira todas as dúvidas, ela sana todas as incertezas, sim ou não? Sim, né? Cauã, Vinícius, os melhores ensinamentos com, veja, o melhor padre, obrigado Cauã, Deus te abençoe, meu querido, este é meu coroinha, viu? Deus faça feliz, Marli Domingos, deixa eu ver aqui, ela diz, amém, tem sido muito esclarecedor, graças a Deus, Tiago, não é? Tiago, o Tiago é lá de Batateiras, viu? Da mesma paróquia de São José de Batateiras, aonde Léo, não é? E também faz caminho na comunidade obra preciosa, já foi seminarista, é filósofo, não é? Não é, Tiago? Devemos viver a doutrina da Igreja Católica para que assim possamos passar o conhecimento pelo qual nos realiza enquanto, acredito que não abre, enquanto cristão, enquanto católico. Joelza Almeida e Verdade, esse Jesus é tudo na vida, o Senhor está certo, amém. E continua, ele está dizendo sim, não é? O Tiago está dando a resposta, Renata Carla está dizendo, eu concordo com o Cauã, obrigado, minha comadre, está aí minha comadre, parece até ser suspeita, não é? Vamos avante, olha o que diz, não é? E aqui a gente vai penetrando cada vez mais. E tem outro ponto aqui que é preciso ser observado nesse número 93, quando diz assim, uma vez para sempre transmitida aos santos. Vejam. Podemos ver isso em três contextos, em três contextos. o primeiro contexto que é no início da igreja, na igreja primitiva, não é? A igreja chamada apostólica, não é? Não sub-apostólica, mas apostólica, o primeiro movimento de Jesus, todos os cristãos eram chamados por santos. O primeiro movimento. só era seguir Jesus, deixar o paganismo, deixar o gentílico, deixar o judaísmo helênico e passar agora a ser seguidor de Jesus pelos apóstolos. Eles eram chamados de santos, não é? Como, depois, veio ser chamado a primeira vez em Antioquia por cristãos, que daram o mesmo seguidor de Cristo. Foi mudando na história. Foi mudando, não é? E por isso que, lá no século oitavo, na conversão de Constantino, ele pega o gancho e coloca não apenas o movimento, mas esse movimento agora se alarga para todo o império e por isso que é chamado de cristianismo. Todos que estão no cristianismo são seguidores de Cristo, dá pra entender? É o primeiro aspecto. O segundo aspecto, se você quer conhecer uma igreja verdadeira, uma igreja ousada, uma igreja corajosa, uma igreja aguerrida, uma igreja que não tem medo, é pela história dos santos. Sobretudo, também, no início, os santos mártires. Ontem foi uma beleza. O patrono dos diáconos, o Lourenço. já no início, ali, no século terceiro, 256. Esse homem foi extraordinário. Em todos os aspectos da sua fé. Vejam? Não vou contar a história dele aqui, porque senão já vai passar, mas tem um vídeo na missa de meio-dia ontem. Eu contei toda a história dele. E a homilia está por aí. Sobretudo na página da nossa paróquia. Mas foi extraordinário. Extraordinário. O testemunho, o amor à igreja, o amor ao magistério, o amor a Jesus Cristo, a alegria de dar a vida, a generosidade de dar a vida. Quer conhecer a igreja católica? Conheça pelos santos. Os santos mártires que hoje nos provoca e nos questiona. Nós vivemos numa sociedade como o sociólogo Bauman dizia das relações líquidas. Amizade líquidas, o amor líquido, uma fé também líquida. Uma fé líquida, relativizada, que não existe fé como nós vimos absoluta. E a igreja ainda hoje diz que existe a fé absoluta. E o terceiro aspecto é que na Lumi Gensel, o concílio Vaticano II, viu? Número 40 diz todos os cristãos portanto batizados, só pode ser cristão se for batizado, quem não é batizado não é cristão, todos os cristãos batizados, batizados. E aqui, porque eu estou fazendo essa observação, todos os cristãos batizados, porque você pode não entender, isso é redundância, padre. Se é cristão é batizado, cuidado. Porque tem muitas igrejas que se dizem cristãs que o batismo não é reconhecido pela igreja católica. e se o batismo não é reconhecido pela igreja católica, veja, não se tornaram cristãos, são pagãos, estão iludidos, certo? O que diz isso? É o catecismo da igreja católica. Nem todas as igrejas, exceto as tradicionais e as que, vamos dizer, isso é um sacramento do batismo, mas eu estou já, não é? Porque é próprio, estou antecipando. vejam, só é reconhecido aqueles que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Santíssima Trindade. E você que não sabia desse dado, dessa informação, você pode perguntar, mas padre, existe alguma igreja chamada cristã, pentecostal, ou neopentecostal, que não batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Existe! Existe igreja que só batiza em nome do Pai e do Filho, não é o batismo. Existe igreja que só batiza em nome do Filho e do Espírito Santo, não é batismo. E tem igreja que só batiza em nome de Deus, não é batismo. O batismo tem que ser em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O dogma, o dogma de Deus, três pessoas em uma só natureza, um só Deus. Este é o batismo válido. E por isso que tem muita gente que anda com a Bíblia debaixo do braço, cuidado, deste tamanho, olha lá, olha o volume dessa Bíblia de estudo do Tebe, deste tamanho debaixo do braço, vê, olha que volume, dizendo aí, pregando, pregando, anunciando, pensando que estão levando ao reino de Deus e que é pagão. É pagão. Tem pastores, pasme, tem pastores que são pagãos porque não são batizados. E nós vamos ver lá quem é batizado rapidamente, viu, rapidamente. Se eu entrei nesse sistema, rapidamente, quem não é batizado reconhecidamente pela Igreja Católica, primeiro, primeiro, não é filho de Deus. Primeira coisa, veja, não é filho de Deus porque Deus só teve o primeiro e o único, chamado primogênito e unigênito. Não é filho de Deus. Essa é a teologia do sacramento do batismo. Não é cristão. porque não se tornou cristão. Portanto, não é seguidor de Cristo. Não é. Segundo, terceiro, veja como isso é sério. Que a gente está, mesmo católico, a gente relativiza, não quer saber disso. Isso é muito sério. Não tem fé porque fé é uma virtude. As três virtudes teologais, fé, esperança e amor. E essa virtude se recebe no batismo. Eu recebo a fé no batismo. Veja, não tem fé. Quarto, não participa de uma comunidade eclesial ou da igreja. Se for na igreja católica, é a igreja. Se for na outra, é comunidade eclesiais. É certo as igrejas tradicionais que a igreja católica reconhece. Veja, não faz parte da igreja católica. Veja, segundo, não tem, não tem identidade, não é católico. Não tem identidade cristã. Olha aí, como isso é. É coisa pouca? Nós podemos relativizar isso? Nós podemos deixar qualquer pessoa invadir a nossa casa porque toca a palavra de Deus cuidado. Nem tudo que é na Bíblia nós vimos é a palavra de Deus. Eita, padre, e agora? Nem tudo. Porque na Bíblia existe muitas maldições dos povos. Está falando de vida. A Bíblia, não é? Fala de pessoas concretas, de seres humanos, da criação. Veja, então muitos povos, eu disse, em uma das homilias isso, não é? Porque, se nós formos examinar, a gente pode, fundamentado na Bíblia, dizer que Deus não existe. Porque o Salmo já diz isso, diz o ímpio no seu coração, Deus não existe. se a gente for por esta prática nova de fazer recorte da Bíblia e só pegar isso, Deus não existe, está lá na Bíblia, fundamentado. Eu posso fundamentar no livro e posso fundamentar também no versículo. Veja, diz o ímpio no seu coração, Deus não existe. para salvar diante da intercessão de Abraão, para salvar Sodoma e Gomorra, Deus envia anjos. E aquelas metrópoles, aquela cidade, estavam mergulhadas, submergidas, tão na prostituição, vejam, no sexo livre, que queriam fazer sexo com os anjos. os anjos, minha gente, são assexuados, todo mundo sabe. Isso é palavra de Deus? Está na Sagrada Escritura, mas não é palavra de Deus para nós. A palavra de Deus é ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, veja, de todo teu pensamento, com todas as tuas forças de todo teu coração, escuta, ó Israel, escuta, Shemá, Adonai, Elohim, Israel. Isso é palavra de Deus para todos nós. Vejam. Jacira está dizendo que os sacramentos são sinais visíveis da graça invisível de Deus e foram constituídos por Jesus Cristo na sua Santa Igreja Católica. dá para entender? Cuidado. Cuidado para não dizer tudo a palavra de Deus. Cuidado para dizer que a palavra de Deus é uma só. Não. A gente tem que estudar a doutrina para justamente ter discernimento e prudência. se não se não a gente está trocando Jesus por Zé Buxudo. Cuidado. Zé Buxudo. Seguindo a Zé Buxudo do que a Jesus Cristo. Zé Buxudo leva para o inferno. Jesus Cristo é que leva para os céus. Vamos avante o crescimento na compreensão da fé. E antes, eu acho que não dá para seguir, então eu quero ler e meditar com vocês a Lume de Encio número 12 que indica aqui o rodapé do Catecismo. Vejam, número 12 é um dos números centrais para a nossa fé e para a nossa compreensão. O sentido da fé e os carismas no povo de Deus. Olha, o povo santo de Deus participa também da missão profética de Jesus Cristo. Quando lhe dá testemunho vivo, especialmente por uma vida de fé e de caridade. E quando oferece a Deus um sacrifício de louvor, fruto dos lábios que glorificam o nome do Senhor. Assim diz Hebreus capítulo 13 versículo 15. A totalidade dos fiéis que receberam a unção que vem do Espírito Santo. 1 João 2, 20, depois 27, não pode enganar-se na fé e manifesta esta sua propriedade característica através do sentido sobrenatural da fé do povo inteiro, quando desde os bispos até os últimos fiéis leigos exprime o seu consenso universal a respeito das verdades de fé e costumes. E por isso a doutrina da igreja. que cada um de nós somos responsáveis, comprometidos e obrigados com a vida, vivê-la e proclamá-la com a vida. Graças a este sentido da fé que é suscitado e amparado pelo Espírito de verdade, o povo de Deus sob orientação do sagrado magistério e na fé obediente ao mesmo recebe não uma palavra humana mais o que realmente é a palavra de Deus. Olha aqui, está em 1 Tessalonicense capítulo 2 versículo 13 não como revelação humana, não como fé humana, não como palavra humana, mas o que é realmente a palavra de Deus. Veja, este povo em unidade com o magistério adere indefectivelmente a fé transmitida aos santos de uma vez para sempre que viveram plenamente absolutamente sublimamente isso nós encontramos em Judas, viu? Tadeu capítulo é o versículo 3 é o no capítulo penetra 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 mais profunda e convenientemente e transpõe-na para a vida com maior intensidade é arraigado passa pelas entranhas pelas vísceras a codificação do afeto do sentimento das emoções não apenas aqui na cognição no intelecto na razão mas tudo aquilo que sois corpo mente e alma é para viver intensamente e eu posso acrescentar aqui condensamente e intensamente além disso o mesmo espírito santo não se limita a santificar e a dirigir o povo de Deus por meio dos sacramentos e dos ministérios e a orná-lo com as virtudes mas também nos fiéis de todas as classes e todas as classes distribui individualmente e a cada um como lhe apraz os seus dons como está fundamentado em 1 Coríntios capítulo 12 versículo 11 e as graças especiais que os tornam aptos e disponível para assumir os diversos cargos e ofícios úteis a renovação e maior incremento da igreja segundo aquelas palavras a qual se concede a manifestação do espírito para utilidade comum atenção para aqui não é deixa eu marcar para não me perder para aqui para poder recomeçar todo dom todo carisma é dado veja em âmbito pessoal particular privado 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 mas para o bem do corpo a cada membro para o bem do corpo todo dom carisma sai aure surge ressuscitado da comunidade para serviço da comunidade paulo paulo vai fazer essa teologia diante da incompreensão e da vivência distorcida dos coríntios que eles brigavam estavam divididos por pelos dons mais baixos paulo vai chamar os dons mais baixos por isso que ele diz vai buscar as coisas do alto esses são os dons mais baixos e qual eram os dons era o dom da glosulalia falar em línguas estranhas vejam o dom o dom da profecia eram os dons mais baixos e brigavam paulo vai dizer que o espírito santo não é um espírito de divisão de contendas ele diz que é o primeiro a falar em línguas ou seja falar no espírito mas prefere falar cinco palavras que saia da razão dele e se na comunidade porque o dom ele é exercido veja ele é praticado ele é vivido na comunidade não tiver outra pessoa que tem o dom da interpretação para falar para a comunidade profeticamente para poder que a comunidade cresça amadureça vejam nas virtudes e no espírito é melhor ficar calado meu irmão é melhor ficar calada tem gente que está profanando esse dom profanando usando como bem entende como quer e na hora que quer é mais um manipulador do espírito santo é mais um controlador do espírito santo não pode não pode o espírito santo se for o espírito santo da trindade santa veja santíssima a terceira pessoa da da santíssima trindade que é um com o pai e com o filho que é Deus quem pode manipular não é quem pode dizer eu domino e aqui que está a falha cuidado você que já se sentiu no seu grupo de oração que você já se sentiu na sua comunidade inferior algumas pessoas que só sabe orar só sabe rezar em línguas estranhas tirou a línguas estranhas ela não sabe dizer mais uma palavra que você se sentiu não é com complexo de inferioridade e já questionou a Deus porque senhor não tem um dom eu sou tão velha na comunidade não é assim eu sou tão antigo na comunidade eu faço isso eu faço aquilo você que já passou uma lista na cara de Jesus porque ele não te deu o dom enquanto você está olhando para esses dons mais baixos você está perdendo a visão dos dons altos que Deus lhe deu que foi o serviço a sua comunidade que muitas vezes é lavar o banheiro da comunidade da capela é fazer a faxina da capela é zelar pela liturgia veja é cantar a santa missa é ser caridoso na comunidade é visitar os doentes vejam é ser solisto é estar é ser ponto de união na comunidade não de desunião de contenda de fofocas de fuxiquinho de mexerico tem comunidades que parece balai de gato quem entra é espetado quem vai ficar numa comunidade dessa veja os dons de Deus são dados veja ao corpo e a cada membro para que esse corpo como peregrino aqui possa caminhar cada vez mais para a eternidade para os céus enquanto igreja que marcha quem são estes a visão de João no apocalipse estes foram que estes são os que foram lavados e alvejados pelo sangue do cordeiro temos a mesma fé somos a mesma comunidade nos chamamos de irmãos no entanto estamos nos atracando o irmão que você diz que é irmão que ama tanto não pode dar as costas que você olha igual um coxinha e doquinha é um caminhão de carniça malha o pau no irmão com ciúme por inveja então quem deve se converter quem deve se converter dentro da igreja quem é pecador dentro da igreja é a igreja ou sou eu e você quem deve se converter não é é a igreja que deve mudar rapaz a igreja deve mudar é muito arcaica a igreja deve mudar olha o que fez no passado diante de alguns escândalos não é aqueles que são prós aos escândalos porque tem mais isso tem muita gente que é a favor aos escândalos fundamentando no passado veja o que fizeram com a igreja porque na idade média a igreja era perseguidora tinha a inquisição matou as bruxas fez as cruzadas meu irmão minha irmã vai estudar a história direito vai estudar a história eclesiástica você pegou um manualzinho de um de um de um historiador mexerico medíocre que só faz não é tem uma visão negativa da igreja e pegou o o o geografia data o tempo histórico e malhar a igreja vai estudar a igreja por ela mesma estuda a igreja estando dentro da igreja fica com certos dados eu não consigo mais ouvir certos tipos de historiadores ignorantes que o que só tem para acusar a igreja no tempo presente pelo passado nesse tempo da inquisição e que não foi a igreja que matava não era a igreja que condenava era o estado e a igreja para não perder a alma e abençoar mas não abençoar os maltratos não abençoar a tortura não abençoar a morte mas para salvar a alma veja e até diante das heresias também que ela acreditava que o herético como diz o apóstolo Paulo atema veja seja excluído excomungado atemas fora da igreja está na bíblia não é isso veja que é preciso estudar que é preciso de fato examinar para a gente não estar falando condenando não é caluniando sem saber a santa igreja e aqui é interessante não é só rapidinho dá a continuar devem aceitar-se estes carismas com ação de graças e consolação pois todos desde os mais extraordinários aos mais simples e comuns são perfeitamente acomodados e úteis as necessidades da igreja não devemos pedir temerariamente estes dons extraordinários nem esperar deles com presunção os frutos das obras apostólicas é aos que governam a igreja que pertence julgar da sua genuinidade e da conveniência do seu uso e cuidar especialmente de não extinguir o espírito mas tudo ponderar e reter o que é bom vejam só aqui o que os padres conciliares afirmaram isso aqui é bombástico veja essa coisa que o espírito santo tem na bíblia mas vamos entender pelo magistério que é ele que tem autoridade no pedro que ligar na terra será ligar no céu veja de interpretar as sagradas escrituras que as sagradas escrituras da bíblia pertence à igreja católica nasceu dentro da igreja católica a igreja nasceu primeiro do que a sagrada escritura veja fundamentado diz aqui essa coisa que o espírito santo sopra onde quer e em quem quer cuidado não é o espírito do samba do crioulo doido não é o espírito de arruaça de levante como redimuinho na poeira levantou a poeira não é o espírito cuidado não é o espírito de histeria de loucura de anarquia também mesmo que você receba o dom a sua comunidade reconhece que é o dom mas é a igreja que vai dizer onde você vai exercer o dom por isso que muitos saíram da igreja católica porque se achando todo poderoso agora ai eu tenho um dom eu sou todo poderoso eu sou imbatível ninguém agora pode mandar em mim porque Deus me dotou com dons extraordinários e não quis se submeter à igreja se achou sabedinho demais se achou especial demais e abandonou a igreja criando criando comunidades eclesiais criando templos vejam Lutero foi um desse achou que estudou demais e que tinha os dons todos os dons do espírito santo era na sua época o único ungido o único ungido e que Jesus disse a Pedro Pedro tu és pedra e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja por enquanto mas depois de mil e quinhentos e vinte e quatro anos virá outro mais inteligente porque você é muito ignorante Pedro mais inteligente do que você e vai se reformar a minha igreja parece que foi isso que Lutero não é na sua soberba interpretou não meu irmão Jesus não disse isso não é uma interpretação não é absurda Jesus disse tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja o que ligares na terra será ligado nos céus o que desligares na terra será desligado no céu e o poder dos infernos nunca olha nunca se levantarão contra essa igreja ele é o primais e por isso dá continuidade a nossa igreja tá bem vamos parar por aqui já é três e cinco paremos com o nosso estudo e aqui fiquemos com o número noventa e quatro que tem como subtítulo o crescimento na compreensão da fé amanhã vamos iniciar não é o crescimento vamos fazer o resumo e vamos entrar já no artigo falando sobre as sagradas escrituras tá bem agora não se esqueça de compartilhar hoje graças a Deus nós subimos né na participação chegamos a a cinquenta participante compartilhe para que a gente possa multiplicar por cinquenta e que essas pessoas possam ter acesso a este estudo a esta aula até amanhã agora eu quero vos abençoar pela poderosa intercessão de Nossa Senhora da Conceição a Imaculada que esmagou a cabeça da serpente e Santa Clara de Assis abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai o Filho e o Espírito Santo amém tchau tchau até amanhã se Deus quiser Tchau tchau